Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista. Hoje, para fazer mais um IPO, né? Dado que são infinitos e simplesmente continuam acumulando, a gente tem aí a Cora Saúde, tá? A faixa indicativa de preço aí do lado. Logo na sequência, a captação, toda primária, 1,62 bi, tá? Além disso, o período de reserva fica ali para dia 27 do 4, então só para a galera ter alguma noção de quanto tempo ainda tem aí para tomar decisão. A empresa é uma operadora de rede independente de hospitais, então assim, mais uma rede de hospitais, super feliz. 11 hospitais próprios, aí na tela o mapa, justamente mostrando onde é que eles estão localizados, tá? Ali é Espírito Santo, Mato Grosso, Distrito Federal e Tocantins. Na sequência, a evolução no número de hospitais, justamente para a gente ter uma noção do nível de crescimento e ritmo de crescimento que ela tem nas operações que ela tem como... Opa! Nas operações que ela tem como... Que ela é dona ali, né? A operação está com 1.272 leitos. No total, isso somado a Anchieta, que é uma operação recente, tá? 293 desses são UTI. Evolução dos leitos e a taxa de ocupação aí na tela. A gente pode ver justamente que a evolução dos leitos não conta ali com o Anchieta. Também oferece serviços em ambulatório de oncologia em algumas operações e presta serviços auxiliares de apoio diagnóstico para outras operações parceiras e por aí vai, tá? A operação de IPO joga 31,5% a mercado. A manutenção... Não vou perder muito tempo aqui, não sou gentilíngua isso, tá? A manutenção de controle nesse tipo de operação é algo bem importante. Eu acho que vale pontuar que os minoritários estão tentando evitar a realização do IPO por uma questão lá de direitos preferenciais, de compra de participação versus a entrada do HIG, que é um fundo. Eu não vejo provavelmente como relevante, porque se eles tiverem a vontade deles feitas, o IPO não se realiza. Então, independente da decisão tomada, o resultado no final vai ser ou realiza o IPO ou não realiza. Então, não vejo como provavelmente problemático. A destinação dos recursos é casada com a operação, com o que eles têm feito até hoje. A empresa tem um histórico de aquisição e integração de ativos, que é ok ali, vinga com a operação. A gente vai ver nos resultados daqui a pouco. A gente vê aí na tela as últimas operações de M&A, de Merger and Acquisition de outras operações de hospital. O espaço é considerável para ampliação de leitos nos hospitais já existentes, como a gente pode ver na tela também. O gráfico está meio ruimzinho, mas imagino que dê para entender aí. A diluição é um pouco forte, mas esse definitivamente não é impeditivo. Quando a gente vê um do Diligence, mostra ali uma operação que vem melhorando operacionalmente. A gente fez pela margem ebítida, aumentando agressivamente o faturamento. Então, isso é um ponto positivo. De fato, está conseguindo crescer a operação consideravelmente. Rentabilidade é um delta inconsistente. A margem na região do mais apertado ali, 2019, com prejuízo, nada preocupante, mas algo para se levar em consideração é que a margem ainda está meio capenga ali. Está a alavancagem ok, com aproximadamente 1,95 vezes dívida líquida sobre ebite. Está porque é ok, caçando porque a dívida líquida é de 251 milhões de reais, como a gente pode ver na tela, e não é nada versus o capital que ela pretende arrecadar com o IPO. Então, você conseguindo entrar no IPO e o IPO vingando, aquilo ali não vai ser propriamente relevante. É muito mais focado na expansão, para onde vai, do que propriamente a alavancagem momentânea. O número de leitos e os números de receita líquida, a operação financeira, tornam ela super comparável com a operação da Mater Dei e da Care, inclusive o tipo de operação, o que nos leva ao porquê não. Quadro na tela, a gente vê aí justamente o comparativo, e aí eu botei Mater Dei e Care e Ap Vida e Notre Dame, justamente para ter tudo junto já. O primeiro, as duas outras já estão com o IPO analisado na tela, e a Mater Dei estreou hoje com uma queda de uns 4, 5% até o momento. Primeiramente, é importante estressar aqui, de forma alguma eu alocaria nas três, tendo Ap Vida e Notre Dame, então não tenho interesse nenhum em nenhuma das três operações de hospital. Tendo o Ap Vida e Notre Dame, acho muito mais interessante a operação verticalizada e integrada, porém, dentre as três, se tivesse que assim, olha, eu quero ignorar completamente o que você está falando e simplesmente quero aplicar em uma das três. Eu acho que, considerando margem líquida, e a precificação especialmente com o preço já definido abaixo daquela faixa ali, eu iria na Mater Dei, que é uma operação que, mesmo com os números de 2020, os números um pouquinho mais apertados, ainda assim, é uma operação que parece mais casada ali, mais realista na precificação, tá? Análise no canal, tá? Então, assim, quem quiser ver a análise do IPO da Mater Dei e o IPO da Care, estão no canal já. Também tem no canal a da Rede do Or, para quem quiser, é uma operação que é consideravelmente maior ali, para ter uma noção de comparativo e tal, que acho que é um delta mais interessante, inclusive. Então, eu não tenho interesse no IPO, tá? Ou na operação no momento, em nenhuma dessas de hospital, tá? dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida e vale lembrar, quem aprende a ver se a bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.